Número 1 Caído Número 2 Feiura Número 3 Herói Número 4 Infra-solo Número 5 Enjoo Número 6 Pera Número 7 Anti-inflacionário Número 8 Número 8 Lençóis Número 9 Antessala Número 10 Micro-ondas Número 11 Anéis Número 12 Pelo Número 13 Inter-relação Número 14 Coordenação Número 15 Extraescolar Número 16 Auto-recuo Número 17 Ideia Número 18 Interracial Número 19 Miúdo Número 20 Supra-sigiloso E aí pessoal Quantos vocês acertaram? Deixa aí nos comentários Aproveita Dê um curte no meu vídeo Se inscreva no meu canal Porque agora Eu vou estar comentando Cada uma das palavras Vamos lá A palavra caído Gente É um hiato No caso O i E o u Na segunda vogal Diferente do hiato Ela é acentuada Tá bom? Então vamos para a próxima Se você colocou acento Na palavra feiura Então você errou Preste atenção na regra Perdem o acento E o tônico Das paroxítonas Se precedidos De ditongo Então Feiura Não tem acento Herói Se você deixou herói Sem acento Você errou Porque herói É uma oxítona Sílaba tônica Na última sílaba Então leva acento Sim Herói tem acento Agora Se fosse heroína Aí não levaria acento Porque aí já se trata De uma paroxítona Tá bom? Infra-solo E aí Você escreveu Infra-solo Tudo junto Ou você usou o hífen Bom Se você não usou o hífen Você acertou Porque não será usado o hífen Quando o prefixo Terminar Terminado em vogal E o segundo elemento Começar com r Ou s Você vai juntar tudo E dobrar Aquela letra r Ou s E enjou Como você escreveu? Ah Você acentuou Ou não acentuou? Pra quem não acentuou Escreveu a palavra Da maneira correta Porque quando se trata De um hiato Que tiver as vogais dobradas É O Essas vogais Não serão mais acentuadas Tá bom? É o mesmo caso de Perdo Zou Vou Entenderam? Nesse caso Você não acentua mais Essa ortografia É complicada Né gente? E a fruta Pera Você acentuou? Hum? Pera Também Não é mais acentuado Tá bom? Fica como nos casos De pelo Polo Entenderam? Nesse caso Você não acentua mais Antiinflacionário Você colocou Tudo emendado Ou você usou o hífen? Para as pessoas Que usaram o hífen Acertaram Porque no novo acordo Nós temos a seguinte regra Quando houver encontro De mesmas vogais Você usa o hífen E lençóis? Como você escreveu? Lençóis leva o acento Tá bom? Da forma que vocês viram Na correção A palavra lençóis É oxítona E as oxítonas Não mudam Tia Bel Antessala E aí Você escreveu Em uma única palavra Você usou o hífen? Hã? Pra quem não usou O hífen Acertou Porque não será usado O hífen Quando o prefixo Terminar em vogal E o segundo elemento Começar com R Ou com S Nesse caso Nesse caso você Encontro de mesmas vogais Viram que microondas Tem o encontro de dois O's Então nesse caso Você deve usar o hífen E anéis E anéis no plural Você usou acento? Usou? Parabéns É porque você entendeu Que anéis É uma oxítona E acentua E a palavra pelo? Pelo de cachorro Né? Pelo de qualquer animal Você usou o acento circunflexo Né? Hum? Se você fez isso Você errou Porque pelo Não leva mais acento Tá bom? Esse é o novo acordo ortográfico E a palavra inter-relação Você escreveu ela Com ou sem hífen? Quem escreveu Com o hífen Acertou Até porque Inter é um prefixo Terminado em R Relação É um elemento Começado com R E usamos o hífen Palavra coordenação Como você escreveu? Você não usou o hífen Não é mesmo? Ah Coordenação É uma palavra natural Que você vai escrever sempre Como escrevia antes Tá? Extraescolar Você escreveu Extraescolar Com hífen Ou sem hífen Ah Se você escreveu Sem hífen Parabéns Porque não muda nada Nela também Tá? Ela continua escrevendo Tudo emendado Agora Agora Autorrecuo Você escreveu Emendado Ou você escreveu Com o hífen Autorrecuo Lembra Auto Termina com uma vogal O próximo elemento Recuo Começa com R Se começou Se terminou Com uma vogal E a segunda palavra Inicia com R Então você não usa Hífen E dobra Aquela letra R Ou S No caso de Autorrecuo Dobra o R A famosa palavrinha Ideia É essa que todos Utilizam para explicar O acordo Ortográfico Em termos de acentuação Ideia Não leva mais acento Tá bom gente? Ideia É uma paroxítona Então você não acentua Essa vogalzinha aí Letra E Interracial Você escreveu Com hífen Ou sem hífen Com hífen Tia Bel Ah Então você acertou Você não caiu Na pegadinha Interracial Você usa o hífen A palavra Miúdo Miúdo E aí Você colocou Ou não o acento Colocou Miúdo Na letra U Não há Nenhuma retirada Do acento Tá bom? O acento Continua em miúdo Como continua em saúde Entenderam? Então Continua o acento E a última Para fechar o nosso pacote Supra sigiloso Com hífen Ou sem hífen E aí O que vocês colocaram? Para quem colocou Sem hífen Parabéns Porque Supra termina com vogal Sigiloso Começa com S Todo o prefixo Que começa com vogal E o segundo elemento Começa com R Ou S Você emenda tudo E dobra O R Ou S Nesse caso Supra sigiloso É com dois S Dobradas Tá bom? Espero que vocês Tenham compreendido Porque a Tia Bel Sempre estará aqui Dando dicas A vocês Tia Bel